Um projeto simples, direto e objetivo voltado para a área de saúde que sempre foi a minha prioridade e é onde eu detenho maior conhecimento devido a minha formação como médico e esse projeto obriga as instituições públicas e privadas do município de Sorocaba a oferecerem um colete de chumbo em todas as empresas que ofereçam um rádio diagnóstico então se a pessoa quer questão odontológica, médica, veterinária qualquer empresa que preste serviço de rádio diagnóstico é obrigado a oferecer e a divulgar isso para os clientes então uma criança vai fazer um raio-x ou alguém vai fazer um raio-x em um animal ou alguém vai acompanhar uma criança fazer uma radiografia odontológica o acompanhante vai ter direito a esse colete e tem que estar visível e tem que ser informado dessa forma nós prevenimos a exposição desnecessária a radiação para os acompanhantes desses pacientes